Esperança corre desesperada pela rua em busca de sua filha, ela imagina que um homem que está com seus filhos nos braços seja leão e começa a gritar Os policiais a pegam e a levam para a cadeia Mais tarde Antônio, Aurora e Martim seguem procurando por Esperança enquanto ela segue gritando na cadeia Vitor Manuel segue pensando em Estrela e diz consigo que vai limpar seu nome para que Estrela não tenha vergonha dele e que ela não tenha nenhuma dúvida de que ele é inocente Estrela finalmente encontra esperança, Estrela ajuda e consegue que a libertem Rosélia conta a Estrela que Mercedes já está preparando os papéis para o casamento com Vitor Salvador troca de cela para não se tornar cúmplice da fuga de Vitor Manuel Em um salão de beleza Estrela encontra-se com Frederica Eleninha segue pensando em Marco Túlio, ela conta a Oriana que ele a beijou Oriana aconselha ela para dar uma chance a Marco Estrela e Frederica batem boca no salão e Estrela joga spray em Frederica Na cadeia Vitor segue escavando o túnel por onde ele e outros presos pretendem escapar Estrela cochila no sofá e sonha com Hernan tentando enforcá-la, ela começa a gritar Catalina segue perturbando Luz que ficará com toda a fortuna de Vitor Manuel Ela mostra a sentença do juiz, Luz pega e rasga Moraraz lhe pergunta até quanto Catalina irá humilhá-los Catalina expulsa-os, mas eles se recusam a sair Mercedes visita Estrela para informar que já correm os trâmites de seu casamento com Vitor Manuel E assim que ele se divorciar de Catalina, eles se casarão Santos chama Oriana e diz que ele vai se casar com Coral Catalina expulsa Tilique e Moraraz do apartamento de Vitor Manuel Depois que Coral volta a pedir que Santos mate Oriana Ele reconsidera e se dá conta do quão perversa Coral Santos volta com Oriana, ele se ajoelha para lhe pedir perdão Na cadeia Vitor segue escavando o túnel por onde ele e os outros presos pretendem escapar Moraraz visita Vitor e Tilique conta que Catalina os expulsou de casa Moraraz informa que Catalina é dona de todos os bens de Vitor Manuel Oriana visita Luz e encontra Luz como empregada Luz informa a Oriana que Catalina ficou com os bens de Vitor Manuel E que só deixou ela ficar se ela fosse empregada Oriana e Catalina discutem Vitor Manuel diz a Moraraz que Catalina deve ter conseguido um juiz corrupto Para assim ficar com seus bens Estrela visita Vitor Manuel e fica sabendo do que Coral fez com Tilique Ela oferece a sua casa para que Tilique e Moraraz fique com ela Vitor e Estrela estão prestes a se beijar Mas o guarda pede que eles se separem Santos pede a Oriana em casamento Vitor Manuel diz a Estrela que precisa sair da prisão Para assim descobrir quem matou Hernan Eles precisam encontrar as provas Estrela pede que ele não cometa nenhuma loucura Messias conta Oswaldo que se casará com Vitor Oswaldo a agarra e a beija Vitor Manuel continua escavando para conseguir fugir da prisão Estrela recebe Tilique e Moraraz em sua casa Tilique diz que gostaria que sua mãe fosse igual Estrela Leão pensa na noite em que Hernan morreu Ele também chegou a estar lá Com a intenção de matá-lo Estrela tem um pressentimento com Vitor Manuel Enquanto isso ele é pego pelo guarda Que o encontra cavando para fugir Vitor Manuel é levado para uma solitária de castigo Salvador também se lembra da mesma noite Quando esteve na rua por algumas horas Após subornar um dos guardas Salvador também esteve com Hernan Para exigir que ele deixasse Estrela E Vitor Manuel serem felizes Ele chegou a ameaçá-lo de morte Porém no mesmo dia voltou à cadeia Frederica também se lembra que foi atrás de Hernan Para pedir que ele a recebesse em sua casa Pois estava sem um centavo Iria morrer de fome Porém com a recusa de Hernan Ela respondeu que desejava vê-lo morto Simona também ameaçou Hernan de morte Pois ele se recusou a dar-lhe o dinheiro prometido Por ela ter revelado o paradeiro de Estrela Todos eles tinham razões e motivos Para quererem a morte de Hernan E tinham condições de fazê-lo